Oi, esse é o Conexão. Desde a Constituição de 1988, a educação pública primária, ou seja, o ensino fundamental, está sob responsabilidade das prefeituras. Cabe aos órgãos municipais a organização, a administração e a valorização dessa etapa. Nela também está a alfabetização, o importante momento da vida escolar. A BNCC, aprovada em 2017, diz que a alfabetização deve ser o foco durante os dois primeiros anos do ciclo fundamental e os dados da última avaliação nacional da alfabetização mostraram que mais da metade dos alunos com oito anos tinham nível insuficiente de leitura e de matemática. Hoje a gente conversa sobre a gestão da alfabetização e o Conexão recebe aqui o Danilo Leite, que é mestre em educação, a Ludmila Tomé, que é professora da faculdade de educação da UFRJ e a Sônia Dias, que é coordenadora de implementação do Itaú Social. Gente, obrigada por estarem com a gente aqui para falar de um assunto tão importante, tão relevante, que a gente precisa ficar conversando muito para tentar resolver os nossos problemas, né? E eu queria começar falando, Ludmila, a gente participou, o pessoal aqui do Futuro, do jornalismo aqui do Futuro, a gente participou de um encontro na FGV sobre alfabetização, tem mais ou menos umas duas semanas, e aí várias coisas ficaram na minha cabeça, né? Ouvindo todos aqueles educadores, aqueles desafios todos, e uma coisinha ficou muito na minha cabeça, que eles falaram sobre quem são os atores, as pessoas responsáveis, as pessoas que fazem parte do processo de alfabetização. E eu queria começar conversando isso, ouvindo a sua opinião. Quem que é responsável pelo processo de alfabetização de uma criança? É muita gente, né? A gente não pode pensar que vai ser só a relação ali de sala de aula do professor, mas o professor, para começar, tem que ter um apoio dentro da escola, né? A gente, às vezes, ouve professores que estão tentando fazer um trabalho que a gente super, falam, não acredito que está acontecendo isso, esse mundo interessante, rico, e as crianças estão realmente aprendendo, e do lado de fora, o seu colega, colega, que é igual a ele, fala, ai, para que fazer tanto? Não precisa, né? O diretor, às vezes, não apoia, e fica assustado que as crianças estão em movimento, que as coisas... Então, assim, você tem que ter essa integração, deveríamos, né? Sonhar com uma integração de equipe dentro da escola. Isso é uma coisa. A outra coisa é que o professor, na relação dele de sala de aula com seus alunos, um ponto de partida fundamental para ele trabalhar com a leitura e a escrita, é ele conhecer essa criança, conhecer quem é essa criança, que tem um estranhamento, é um estranhamento de classe social, né? Tem um estranhamento de, essa criança não teve a mesma escola que o meu filho está tendo, por exemplo. Então, quem é essa criança depende também da família, e essa relação com a família é muito difícil e importante de que aconteça, né? Com os bons professores também, você tem essa relação, chamar a família para estar na escola, para ver as histórias, para ler histórias também, ou para, enfim, para ouvir o que as crianças escreveram, ler, né? As produções das crianças de alfabetização e tal, é uma relação importante, porque muitas vezes os pais não tiveram a escola que os filhos estão tendo. Então, você vê como é que é isso, porque pode ser positivo ou negativo o que está acontecendo em casa, enfim, são todos, né? É muita gente envolvida, né? E eu acho que tem realmente esse raciocínio, sim, de que, ah, tem uma pessoa que é um focal, uma educadora, um alfabetizador, um alfabetizador, e é só essa pessoa, né? Você falou uma coisa que eu achei super legal, Sônia, que é a importância das secretarias estarem perto dessa criança, e eu acho que parece que, sempre que eu ouço os educadores falando sobre alfabetização, eu penso muito numa relação de proximidade, é isso? Sem dúvida, é muito importante que todo o trabalho da secretaria, então, do seu secretário, da sua equipe técnica, dos diretores da escola, professores, merendeiros, até quem fica na porta da escola, todos eles, estejam em função do trabalho da aprendizagem das crianças. É esse o principal trabalho de toda a secretaria de educação, de todos os profissionais da educação. É garantir que a criança esteja na escola, que ela tenha o seu bem-estar dentro da escola, e que ela possa garantir o seu direito de aprendizagem, né? E cada um, dentro do seu papel, contribui para isso. E, Danilo, quando a gente pensa em política pública, né? Você organizou um livro, até você não me trouxe o livro, agora que eu pensei, eu devia ter pedido para você me trazer o livro. Como é o nome do livro? Chama Políticas Educacionais no Brasil, o que podemos aprender com casos reais de implementação. Tá, então joga aí, então, no buscador para você ver a capa, porque estamos devendo a capa aqui para você. Mas eu queria te perguntar, assim, o que já deu certo, assim, quando a gente pensa em alfabetização de política pública, e que realmente é algo que a gente pode manter, ou que se mantém ao longo do tempo? É, hoje no Brasil, a experiência mais efetiva, eficaz que a gente tem registrado é a do município de Sobral, no Ceará. E, inclusive, um dos capítulos do livro é como que começou a mudança na gestão da educação em Sobral, que isso começou em 97. Então, hoje nós estamos em 2019, hoje Sobral já é bem conhecido, só que não era na época. Então, e para você conseguir esses resultados que ficaram na mídia já nos anos depois de 2010, eles começaram essa mudança em 97. Então, a gente conta no livro como que essa história de Sobral começou, como é que o prefeito foi eleito, como é que era a relação do prefeito com a secretária de educação municipal à época, como era a relação da secretária com os diretores. Tem um caso interessante que a gente conta no livro, que eles tiveram que fazer uma reforma administrativa no município. E aí você fala, que reforma administrativa tem a ver com alfabetização? Mas olha só, o prefeito, eu não lembro agora se era o prefeito ou se era o secretário de educação, eles tinham emoldurado um olerite de um diretor de escola, porque ele estava assinado com a digital. E estava escrito assim, assinatura digital à antiga. Nossa! Emoldurado na capa, na sala do secretário municipal de educação. Para você ver como era a situação da educação no município na década de 90. Era gravíssimo, né? Década de 90. A gente não está falando de início da década. Então, a partir de Sobral, em 2007, o estado do Ceará fez uma política estadual, que chama PAIC, que é Programa de Alfabetização na Idade Certa, e para tentar replicar a experiência de Sobral nos municípios do estado. Hoje, já passou mais de 10 anos, o Ceará é um dos estados com melhores resultados de educação no ensino fundamental, anos iniciais. E aí, mais para frente, em 2013, o governo federal tentou replicar a experiência de Sobral com o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o PNAIC, que ia para todos os estados. E aí, esse programa deu resultados bons em alguns lugares e outros resultados não muito bons em outros. Por quê? Porque a implementação é muito importante. A forma, a gestão da educação, a gestão da política pública é muito relevante para conseguir o resultado. Não basta você ter um bom modelo pedagógico, que foi o que eles tentaram replicar, se você não tem boa gestão em todos os lugares. Então, teve estado que deu certo, teve estado que não deu certo. Aí, como a gente falou no início do programa, esse que é o livro, né? Políticas Educacionais no Brasil, para quem quiser dar uma lidinha interessante, para conhecer esses outros exemplos. Aí, quando a gente está dizendo sobre os atores, até falando sobre a gestão é importante, a implementação é importante. Como é que a gente faz para conscientizar essas pessoas que fazem parte desse processo de alfabetização de que elas são importantes, né? Como que a moça que trabalha na cozinha, o moço que trabalha na cozinha, conscientiza esse cara de que, olha, cara, está todo mundo envolvido nesse processo aqui? Para começar, eu acho que tem que envolver as crianças de uma maneira verdadeira, né? Que eu estava falando desse conhecimento dessa criança, né? Quem é essa criança? E por isso que, quando a gente fala de replicar, é uma coisa que nunca vai ser uma replicação idêntica, né? O pacote distribuído, por exemplo, o material do PNAIC, né? A partir de 2013, foi um material unificado para o Brasil inteiro, feito por um único centro, porque a gente tinha tido a experiência do proletramento anteriormente, em que você tinha cinco centros que tinham entrado para o Ministério da Educação numa rede de formação de professores e que produziram materiais. O material do proletramento vinha de várias universidades. E aí, naquele momento do PNAIC, isso foi uma coisa meio que mudou, assim, imediatamente de uma para a outra, veio um material que era só de um do centro de Pernambuco, da UFPE, né? Num segundo momento do PNAIC, em 2015, sai uma segunda coleção e que aí, com a experiência que já tinha sido realizada nos outros estados, a gente tem outras universidades que estavam fazendo o PNAIC, produzindo um material. O que eu quero dizer é que um material replicado, ele traz uma concepção, às vezes, assim, claro que na mesma universidade você não tem uma só concepção, mas tem uma tendência de as pessoas estarem pesquisadores que se entendem e que estão juntos à frente. Então, essa ideia de trazer um único método é pensar que você está contando com uma única criança. Então, se a receita é a gente integrar os sujeitos, começar pela criança, é isso também. A gente também tem que saber a situação da merendeira, a situação dela de alfabetismo, de analfabetismo, de relação com a cultura, em que ela vai ter uma relação com a escrita e com a leitura qualquer, né? Que a gente, antropologicamente, tem que ver qual seja, que não é a letrada, não é letrada, mas alguma coisa que é bem local, né? E bem situacional. Então, assim, para a gente integrar os familiares, por exemplo, é uma heterogeneidade, a relação com a escola. Você tem pais que não foram à escola e por isso não se importam se os seus filhos não forem à escola. Tem pais que não foram à escola e querem, portanto, que seus filhos aproveitem muito a escola. Então, assim, é muito sutil, é muito subjetivo, né? Que a gente está lidando com o sujeito. Então, para integrar, eu acho que a receita é a gente abrir essa escuta, né? Essa vontade de conhecer os sujeitos e poder fazer essa equipe, essa... E essa conversa de consensação. da sua sala de aula para o outro, sabendo quem você está trazendo e o que você pode dar também, né? Na relação com as crianças, principalmente. Eu quero fazer uma pausa breve aqui porque a gente tem na nossa grade aqui do Canal Futuro o programa Alfabetismo Brasil. E esse programa ouviu educadores do país sobre questões relacionadas a esse tema. Eu queria mostrar um trechinho agora. O hábito da leitura e a cultura do letramento não é uma coisa muito presente na nossa sociedade. E se a gente pensar que a escola só se democratizou mesmo a partir dos anos 90, né? A gente vai aos anos 80, 90, né? Quando houve mais processos de democratização da educação, a gente entende por que que na sala de aula é sempre perceptível uma defasagem àquilo que o aluno deveria já saber ler. A gente tem metade da população brasileira adulta sem concluir o ensino fundamental e um esforço da política pública cada vez menor em relação a esse tema deixando como se fosse alguma coisa marginal. E não é marginal quando nós estamos falando de metade da população brasileira com 15 anos ou mais sem concluir o ensino fundamental. Eu diria até que nós precisamos resgatar a questão do prazer do aprender. Entendo que a escola precisa fixar o menino na escola. Por exemplo, que atividades lúdicas sejam feitas, sejam empreendidas, que aquilo que se vai ensinar tenha um contexto. sempre a partir da experiência e da vivência do menino. Parece que as famílias vivem um apartado, uma separação. Isto é da escola e isto é da vida. Isto é uma leitura. Isto é leitura da vida. Isto é leitura da escola. Isto é valor para a escola. Isto é valor para a vida. Precisa haver esse encontro. A família não vai buscar a escola sozinha. É preciso que a escola faça esse movimento de chamar. Amém. Sônia, eu vi que você estava ali assentindo, está concordando com a professora Vera. Concordando muito. Mas como, engraçado que a Ludmilla foi falando, e sempre que vocês falam do chão da escola e eu falo, gente, o trabalho desses professores são muito difícil, porque é muita gente, tem energia ali para capturar. E aí eu fico pensando nessa fala que essa professora traz. Parece que você está falando de um negócio e o aluno está vivendo outro. Como é que faz para juntar as coisas e fazer com que essa educação e essa alfabetização, esse alfabetismo faça sentido para o aluno? Olha, eu acho que esse é um enorme desafio, né? Porque, ao mesmo tempo, as crianças hoje já chegam na escola já bombardeadas com um conjunto de informações, de tecnologia, celulares, televisão. E o professor, por sua vez, também tem que lidar aí com diferentes formas de estimular e contextualizar o que a criança já traz, o seu aprendizado, com também estratégias que favoreçam esse aprendizado letrado, esse aprendizado formal. É um grande desafio para o professor. A gente ainda tem que considerar que ele precisa lidar com as questões de infraestrutura da escola, número de alunos por sala, diferenças de aprendizagem dessas crianças, ainda que tenham a mesma idade, mas elas estão em diferentes estágios de letramento. Então, o professor, realmente, é um desafio enorme e que o professor precisa, por um lado, tanto estar preparado para esse desafio, como poder contar com o suporte, por exemplo, de um coordenador pedagógico, de outros professores com quem ele possa também trocar informações, aperfeiçoar, compartilhar seus desafios e seus avanços. Aí, voltando na questão dessa gestão, para que essa alfabetização aconteça, a gente tem algumas lacunas, quando a gente olha para as nossas escolas. uma delas é a questão da biblioteca, ou da ausência dela em muitas das nossas escolas. De que forma que isso impacta no processo de alfabetização? A gente vê que faz muita diferença para as crianças desenvolverem o seu letramento, o acesso a materiais, a livros, revistas, a esses materiais. Então, a existência de biblioteca numa escola é fundamental. A existência, mas também o acesso a essas bibliotecas, uma leitura compartilhada, contextualizada, isso faz toda a diferença para as crianças. O acesso para que elas possam aumentar esse repertório. E aí, na escola, e com também a possibilidade de fazer a leitura em casa, compartilhada com sua família. E o Itaú tem um projeto super legal, que é bem conhecido, que é a questão de ler para uma criança. A gente tem um programa que é o Leia para uma Criança, que é uma distribuição de coleção de livros, e justamente o foco desse programa é a distribuição do livro para a família, estimulando a leitura dos pais com os seus filhos. Porque a gente entende que além do letramento, do desenvolvimento dessa competência leitora, também está envolvida aí uma relação. E o significado da leitura nessa relação de carinho, de compartilhamento entre familiares, pais e filhos, ou entre os familiares. E isso tem uma importância fundamental também na aquisição da habilidade leitora. A gente está vendo aqui, Daniel, um exemplo de iniciativa privada. Então, não é uma questão relacionada à política pública. Mas quando a gente pensa em política pública, você até começou a falar na sua primeira entrada que é replicar, vamos tentar replicar. E às vezes eu fico pensando, será que todas as políticas que são desenvolvidas, elas conseguem ser adaptadas para um país tão grande quanto o Brasil? Eu fico pensando assim, gente, será que uma coisa que dá certo aqui no sul do país vai dar certo lá no norte também? O Brasil é um país muito diverso, que tem condições muito diferentes e culturas muito diferentes. Então, as políticas, elas precisam realmente ser adaptadas para a realidade de cada lugar. Então, só que, por outro lado, existem boas práticas que são aquelas já reconhecidas que são importantes dos lugares tentarem replicar. E quando tentar replicar, precisa, com certeza, adaptar para a sua realidade. Por exemplo, voltando lá para o caso de Sobral, o que eles tentaram, o que eles conseguem aplicar muito bem, porque eles já vêm adaptando durante muito tempo, melhorando continuamente, é essa questão dos materiais didáticos, essa questão da formação dos professores e da avaliação dos alunos. Os alunos, eles são avaliados de maneira mais padronizada com muita frequência. e o professor, ele é formado para conseguir entender essa avaliação e já na semana seguinte, adaptar a aula dele para conseguir falar, olha, aquele aluno está com dificuldade nessa habilidade específica da alfabetização, porque a alfabetização tem várias competências envolvidas. Então, o aluno está com dificuldade naquela, então o professor recebe o resultado da prova e diz, então tá, semana que vem esses três alunos vão fazer essa atividade extra ou essa atividade diferente, porque eu sei que eles estão com esse problema. Então, esse ciclo de alfabetização já é uma boa prática que já é reconhecido que precisa ser adaptado. Aí, por exemplo, em Sobral eles conseguem fazer de maneira semanal. Se eu vou fazer isso no outro município, eles vão fazer de maneira diferente, principalmente para adaptar a realidade do outro município, do outro estado e também fazer a revisão da política pública, porque você, implementa a política pública e vai melhorando aos pouquinhos com o tempo. Você falou que a implementação do PNAIC sofreu com alguns desafios. O que que então deu errado nas cidades onde não conseguiu, onde não deu certo? O PNAIC era um programa do Ministério da Educação que ele descentralizava para as universidades federais, acho que eram universidades federais principalmente, como polos de formação universidades públicas como polos de formação. Só que tem muita coisa de gestão e de qualidade da implementação da política pública envolvida, porque o Ministério da Educação precisa ter o dinheiro, aí ele precisa transferir o dinheiro para a universidade, aí a universidade precisa receber o dinheiro. Só para fazer isso dá muito trabalho. E aí a universidade recebe o dinheiro, ela precisa pagar o professor, o coordenador do programa, precisa pagar um monte de bolsista, precisa transferir dinheiro para o professor, porque o professor no município também recebia a bolsa. Aí isso tem que estar encaixado no cronograma do material. Então o que acontecia muitas vezes é que o material chegava, só que o dinheiro da formação não chegava. Ou o dinheiro da formação chegava e o material não chegava. Chegava o material errado. Ou então o dinheiro da formação para o ano chegava em setembro. Gente, mas como é que faz para simplificar isso? e fazer dar certo, já que a ideia é boa? É que assim, o sistema federativo brasileiro, ele traz várias complicações para você fazer políticas no nível nacional. Então a gente tem a autonomia do município, a autonomia do estado e a união como um papel de indução de políticas. Então para conseguir respeitar tudo isso precisa ter esses pactos. Mais recentemente o que vem acontecendo é a aproximação entre o Ministério da Educação e os representantes dos estados que é o CONSEDE, o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação e os representantes dos municípios que é a UNDIMI, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Então quando você faz uma política que envolve não só o Ministério da Educação mas envolve também os representantes das redes de ensino que são os estados e municípios dá para encaixar melhor essas políticas. Então por exemplo o caso agora da implementação da BNCC é a tentativa desse regime de colaboração ser efetivo. Mas efetivo e não cair nesse possível limbo que pode acontecer num país desse tamanho. Ainda falando sobre essa questão dessas leis dessas medidas você comentou Ludmila que o Plano Nacional da Biblioteca da Escola e o Plano Nacional do Livro Didático são dois exemplos que são dois exemplos positivos de medidas. É porque a gente pensa em políticas de formação a gente pensa sempre nessa relação direta de formadores que tem vindo nessas últimas décadas muito da universidade a universidade tem ficado à frente coordenado esses programas de formação mas a gente deveria pensar também em por exemplo distribuição de livros aí no caso a gente tem da Biblioteca Escolar PNBE que eu acho que está totalmente parado tem alguns anos que eu não vejo editais não vejo distribuição mas em princípio é um programa que durante muitos anos todos os anos ou de três em três anos você tinha uma distribuição muito grande caixas de livros chegavam e às vezes a escola era grande chegavam várias caixas não era uma caixa para cada escola mas em cada caixa uma seleção também com muita diversidade de gêneros e muita diversidade de autores diversidade também de realidades populares brasileiras então você mandava de como era um livro PNBE aí a gente tem assim você falou não tem biblioteca na escola no Rio a gente tem sala de leitura no município do Rio no estado do Rio em princípio não tem essa questão de não ter bibliotecas mas às vezes tendo a biblioteca e chegando esses livros ficaram paradas as caixas lá às vezes serviam de parede serviam de sei lá ninguém sabia nem o que tinha ali dentro então assim é um pouco mandar os livros não é suficiente a gente tem que ver como a Sônia falou esse acesso quer dizer como é que a gente vai fazer essa mediação como é que a professora vai sair da sala de aula dela aí tem o caderno pedagógico que ela é obrigada a usar e o livro de onde sai aquele texto que está preto e branco uma versão mais recortada ela vai lá na sala de leitura e pega o livro que tem o texto do caderno pedagógico que a gente já critica os cadernos pedagógicos dos livros didáticos por essa descontextualização mas enfim esse movimento mais ágil de entender que ali tem um acervo incrível não acontecia e o programa do livro didático o programa nacional do livro didático transformou completamente assim a mentalidade das editoras agora a gente tem os materiais apostilados que estão sendo em cada município está acontecendo isso todos os municípios produzem os materiais nos seus gabinetes e a gente tem os cadernos pedagógicos que tem que acompanhar as avaliações nacionais tem uma concepção assim mas assim o livro didático já foi uma festa quer dizer na verdade aquilo ali era uma muleta do professor e a festa era das editoras porque é o filão maior de venda do Brasil mas aí com o programa nacional do livro didático essa qualidade que não ficou só na mão do mercado vamos dizer do que as editoras considerassem uma coisa um pouco livre assim mas foi para a universidade como avaliadora isso aí modificou bastante a qualidade dos livros didáticos agora isso também exige formação que a gente teve uma pesquisa até coordenada pelo dono Augusto Batista a gente estava falando dele agora que é do Sempec já na época quando ele era da UFMG e com outros colegas de uma equipe que viu que os bons livros didáticos classificados por nós da universidade fazíamos aquela era uma loucura aquelas avaliações então o livro às vezes era excelente tá bom esse livro aqui tem sei lá cinco estrelas teve uma época que tinha negócio de estrelinha e depois tiraram aí o professor dizia e os professores escolhiam quando eles iam escolher eles escolhiam o pior eles diziam eu sei que esse livro é bom mas esse não é nem para mim nem para os meus alunos então tem que junto uma coisa entendeu esse gap entre a universidade e a sua relação que assim eu acho que o que implica também as variações de implementação das políticas para ter qualidade para essa aplicabilidade de uma mesma coisa acontecer é muito essa relação também da universidade a universidade também tem um modo de estar à frente dessas políticas e a relação com a Undime por exemplo no caso do PNAIC eu estou entendendo que resumo daqui a gente vai falar muito sobre alfabetização tá gente aqui no Conexão mas eu já estou entendendo que resumo do negócio é a gente se aproximar tanto para comunicar para educar para trocar mesmo muito interessante essa conversa e é só a primeira de muitas eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui com a gente foi ótimo é sempre maravilhoso a gente ter educadores aqui no Conexão porque a gente consegue ter uma ideia melhor da coisa e eu fico aqui a gente fica na torcida para que te inspire mesmo e te ajude a ser uma educadora e um educador melhor viu obrigada pela participação de vocês obrigada pela sua audiência também se você quiser rever essa e outras entrevistas é só acessar o futuraplay.org um beijinho e até a próxima obrigada tchau 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 Legenda Adriana Zanotto